Cogumelo de gelo Nossa, chegou a respingar ali na câmera Inresistível fazer o tradicional boneco de neve A textura é exatamente igual, fofinho Estou segurando com uma mão só aí, está quase ali ó, ajeitadinho ali Está meio torto no boneco, nossa, não sei fazer o boneco de neve Bom, então vamos lá Eu vou encher esse pote maior ali Acertando bem as beiradas, alisando um pouquinho ali E comprimendo para ele ficar bem compacto E agora então é só fazer o tronquinho Que seria então o pote menor Aí na hora que eu vou agora juntar um com o outro Eu dou mais uma apertadinha E uma alisada na parte de baixo ali Que seria a parte de cima Mas na parte de baixo do cogumelo E é só desenformar Olha que fofinho Tem que dar mais uma alisadinha E aí estão os meus cogumelos de gelo E aí estão os meus cogumelos de gelo